Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu estou aqui pra mais um episódio da nossa série de Stardew Valley. Eu espero muito que vocês gostem, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, tá bom? Lembrando que se você quiser ser algum animal da nossa fazenda, já deixa nos comentários, que eu sei que tem gente que não assiste até o final do vídeo, então assim, não sabe o que tem que comentar, se tem que comentar de animal ou não, tá? Então já vou falar pra vocês aqui, nosso próximo animal vai ser vaca, tá? Então já comenta aqui, eu quero ser vaca, e o seu nome ou, né, ou tipo, só comenta se você quer ser vaca, que eu coloco no seu nome de usuário, tá? Porque eu sei que é um pouco ofensivo falar, você quer ser uma vaca? Mas, é fofo e do coração, tá bom? É isso então, bora pro vídeo. Bom gente, bora lá, estou gravando esse dia pela segunda vez, porque eu não sei a minha história de Stardew Valley, tava muito bugado. Não que nem eu esteja ainda. É o seguinte, gente, o objetivo hoje era levar nosso machadinho para melhorar. Porém, não temos barras suficientes. Eu fiquei chocada na hora que eu vi, realmente fiquei bem triste. Mas tudo bem, tudo bem, a gente melhora entre amanhã, né? E é isso, falou aí pra Maria Júlia, pra Luna, pra Robin que tá ali construindo. Acho que amanhã fica pronto já? Não sei. Bom, eu sei que na caverninha não tem nada, mas não custa vir aqui, né? Hoje, a minha intenção era a gente pescar, né? Tentar pescar tanto o pepino do mar, mas que eu acho que não tem restrição, então a gente pode ir de noite lá. E o polvo? Que é só de dias de sol, né? Então, assim, meio que complicou um pouquinho pra gente, porque além do polvo já ser muito difícil, gente... Sério, eu tô achando que eu não vou conseguir. E se eu não conseguir, eu vou perguntar já aqui pra vocês. Eu posso pedir ajuda de universidade? Por favor, me dizem que sim, porque assim, gente, eu tenho muita dificuldade em empenhar o povo. Tipo, uma dificuldade muito grande mesmo. É, assim, eu vou tentar, tá? Prometo que eu tento. Vou tentar todos os dias, assim, mas se chegar, tipo... O último dia e eu não consegui? Aí, gente... Não, sério mesmo. Se chegar o último dia e a gente não tiver conseguido... Não sei, vocês querem que eu deixe pro ano 2? Ou se eu posso trazer alguém pra ajudar no último dia? Isso é muito bom se alguém me ajudasse, entendeu? Muito bom mesmo. Mas se vocês não quiserem, ninguém me ajuda não, tá? E eu vi também que eu não peguei as colheitas de hoje. Que são os tomatitos. Ó, chegamos no clint. Vamos melhorar ferramentas e melhorar nosso machado para machado de cobre. E prontinho, fica pronto logo mais, né? E aí... Opa, e aí eu acho que agora eu vou um pouquinho na praia. Bom, gente, passei o dia lá nas minas e consegui isso aqui. Basicamente. 25 minérios e tudo mais. Eu tô tentando atrás do pergaminho, né? Dos anões. É, então... Não tô minerando tanto, mas o que eu vejo de minério, eu tô pegando. E tô tentando pra minha mãe pegar algumas pedrinhas, tá? Bora chegar então aqui no saloon. Ó, o Shane já tá ali. Zero? Nossa, como você saber que esse é o meu presente favorito? Você tá atacando a chuva cara. O que você quer? Vai embora. Tá atacando. Gente, isso foi um bug, né? Me diz que sim, que amanhã eu vou amanhecer. Full amizade com o garoto? Tá com o prefeito, que eu tô falando pela primeira vez com o prefeito, eu tô com mais amizade que ele. Não pegamos, eu não sei se tem uma coisa a ver com o dia de chuva, não sei, não sei, não sei, não sei. Mas a gente não pegou, é triste realmente a realidade da pessoa que não tem dinheiro, não é mesmo? Hoje tem aniversário também. Gente, peraí. Era aniversário do Shane? Ai, gente, não era aniversário do Shane. Eu só dei porque é um presente pra ele mesmo, pra gente conseguir galinha azul. Ai, fui tola, hein? Mas e aí, a amizade dele realmente não subiu no coração? Eu tô com amizade com o Alex. Shane? Obrigada por comprar a expansão do galinheiro. Além de dobrar a capacidade do seu galinheiro, tomei a liberdade de instalar uma chocadeira. Para usar ela, basta pôr um ovo dentro dela. Se você tiver espaço na sua chocadeira, o ovo chocará em vários dias. Como sempre, obrigado por fazer o negócio comigo, Robin. Robin, aproveitando que já fizemos os negócios com você, vou só esperar meu machadinho chegar. Olha que lindo. A gente vai comprar o pato hoje, então. Pescar o polvo. É ele. Não é? Eu acho que é ele, gente. Era ele, certeza que era ele. Vocês viram como que ele é? Ele é chato pra caramba. Dura que ele demora pra aparecer de novo. Não, não é ele já. É o meio-dia já. Ele não vem. Ele é muito difícil de vir. Se eu tivesse me concentrando um pouquinho mais, a gente pegava ele de primeira. Droga. Chegamos na Marne pra comprar o pato. É agora que eu vi que tem mais de dois nomes, como eu falei. E eu vou sortear os nomes aqui. Então, até baixo. Ó, patinho número um. E vai ser a Sofia Lopes. Que comentou no último vídeo. Ela foi a sorteada. Eu juro, confesso pra vocês. A gente, eu tô sorteando aqui mesmo. Consegui colocar o nome inteiro. Então, Sofia Lopes. Já está aqui. A nossa patinha. E o próximo patinho vai ser a Júlia. Júlia não, né, minha querida? Esse aqui é demais. Júlia. Prontinho, Júlia. Seu patinho já está aqui também. E você aí, que não foi escolhido o pato da vez. Fique tranquilo, tá? Porque vai ter muitas oportunidades pra você aí ser pato. Tá? Muitas mesmo, de verdade. Dá uma olhadinha aqui, gente. Rapidinho na Wiki. Ver aonde eu encontro os pergaminhos. Porque eu realmente esqueci. Se eu achar algum aqui, eu volto aqui pra vocês. Ou eu volto no final do dia mesmo. Bom, gente. Energia baixa. Já assim, não tinha mais o que eu fazer ali. Com a minha energia. A gente não preocupa em dormir ainda, né? Meu Deus do céu. Bom, hoje a gente não ganhou muito, não. Nossa, a gente ganhou bastante, hein? Misericórdia, 3.500. Ô, louco, velho. Acho que hoje tem amirtilos, hein? Tem. Tem é uma palavra boa, né? Mas eu não vou focar em ficar aqui, não. Hoje tem amirtilos, mas eu vou correndo pra lá. Ah, temos o azul. O azul é o mais fácil. Bora vir aqui no Clint. Pegar uma chadinha de Kroger. Gente, tá passando, ó. Ó como vai, ó como vai, ó como vai. Eu ouvi alguma coisinha aqui? Não, vamos voltar, vamos voltar então. Nossa, olha que revoltado ele é. Vem fumar e ainda reclama das coisas. Ah, por favor, hein, Sebastian. Tô dando uma geralzinha na fazenda, sabe? Conseguimos hoje 18 mil. Gente, não dá. Meu, não sabia, hein, Demetrius. Agora eu estou sabendo. E já vou lá pegar o presentinho do Demetrius. Eu não sei nem o que o Demetrius gosta. Construir instalações. Vamos construir o nosso celeirinho. Uhul, e eu vou quebrar mato de novo. Uhul, também. Tudo bem, né, gente? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Pronto, então você já pode comentar aí se você quer ser vaca ou não. Demetrius, o que você gosta? Nada daqui, né? Chegamos, Demetrinhos. Está aqui, Demetrius. Tó. Ah, um presente, valeu. Nossa, você é chato, hein. Conjuntinho completo. Acharam que não ia ter conjunto completo hoje, hein. Pois é, galera, teve. Três bolos, olha que coisa boa. Dez mil também. Pararraia, muito bom. Ó, gente, falta só 25 mil. Está facinho a gente conseguir, ou não. Não sei quantas colheitas a gente ainda vai ter. Espero que sejam muitas. Oi pra vocês todos. Olha, Sofia Lopes, Júlia, Dona e a Maju Alilo. Nível 8 em pesca, finalmente, não é mesmo? Finalmente. E hoje a gente conseguiu, olha, três mil. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos, tá bom? Vídeo todo, segunda, quarta e sexta aqui no canal, às 16 horas. De vez em quando, eu estou fazendo algumas lives no final de semana. Conto com a presença de vocês lá. E é isso aí, então. Um beijo para todo mundo. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Tchau, tchau. E fui. Tchau.